Mesmo cristãos que servem a Jesus há muito tempo não conseguem entender a graça de Deus nem a sua importância. Ao pecar, eles sentem como se Deus os tivesse desprezado ou rejeitado. Mas isso é o oposto do que a graça deveria nos fazer sentir. Por que é que, quando erramos, nos sentimos assim? Será que estamos querendo buscar justificação própria? Eu convido você a ficar comigo aqui até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo sobre a graça de Deus vai esclarecer muitas coisas na sua vida. Lembrando que, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações e não esqueça de deixar o like. Seu like ajuda demais na divulgação e vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Se torne membro para ter acesso a séries de conteúdo exclusivo. E se quiser ficar mais conectado, me siga no Instagram, arroba DiegoNascimento316. Amém? Vamos lá? Tito capítulo 2, versículos de 11 a 13, está escrito assim. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Antes de entrar no assunto em si, eu gostaria de ler com você duas frases de John Mark Arthur. Ou Mark Arthur, eu não sei pronunciar bem. Mas são duas frases esclarecedoras. A primeira é... No cerne do termo graça está a ideia de favor divino. O que o texto de Tito nos diz é que a graça de Deus se manifestou salvadora. Ou seja, a graça é uma iniciativa de Deus. Não é uma iniciativa minha nem sua. A iniciativa é de Deus. É sempre o Senhor Deus quem dá o primeiro passo em direção a mim e a você. E a segunda coisa sobre a graça de Deus, a segunda verdade é... Mostrar bondade a um estranho é favor imerecido, de John Mark Arthur. Fazer o bem aos inimigos é mais o espírito da graça. Entende a diferença? Quando você ajuda alguém em necessidade, quando você cuida daquela pessoa, você está demonstrando a ela favor imerecido. Tipo, ela não fez nada por você para que mereça aquilo. Mas você se sentiu... Você sentiu compaixão por ela. Você sentiu misericórdia dela. Isso porque a necessidade dela mexeu com você. Mas, fazer o bem aos inimigos, isto é, alguém que lhe feriu, alguém que lhe magoou, alguém que fez o oposto do bem, ou seja, fez o mal a você. Fazer o bem a algum inimigo, esse é mais o espírito da graça, diz John Mark Arthur. Eu gostei muito dessas duas definições. Porque é exatamente o que Tito diz. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É muito interessante porque o apóstolo Paulo falando sobre o tema, ele diz que Deus, ele nos amou, ele nos reconciliou com ele mesmo, quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós éramos inimigos de Deus. O Senhor Jesus não se aproximou de você porque você é uma pessoa boa, porque você é uma pessoa generosa, porque você merecia de alguma forma. Não, você e eu nunca vamos merecer. Então, quando você pecar, você não pode sentir, ou não deve se permitir sentir como se fosse a pior pessoa do mundo. Como se o seu erro diminuísse o amor de Deus por você. Como se o seu erro distanciasse você de Deus a ponto de ele não mais querer você por perto. O relacionamento que eu e você temos com Deus é com base no amor de Jesus. Quando Jesus, quando Deus olha para você, ele não vê você. Ele não vê sua justiça. Ele não vê nem seus erros, nem seus acertos. Ele vê a Jesus. Ele vê a vida de Jesus em você. É por isso que eu e você somos aceitos diante de Deus. Não há nada que eu e você façamos que nos torne merecedores da presença de Deus. É muito importante que você entenda isso. Então, Diego, o que eu devo fazer quando eu errar? Você deve confessar o seu pecado. Eu devo confessar o meu pecado e receber a graça de Deus. Eu devo ter em mente que aquele erro ou aquele acerto não me tornam mais merecedores ou menos merecedores. É tudo por causa da pessoa de Jesus. Uma outra coisa que nós precisamos saber sobre a graça de Deus é que ela nos ensina. Veja, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança. O que é que a graça faz por nós? Ela nos ensina a viver em santidade. É a graça quem vai nos santificando, quem vai nos purificando. O Espírito Santo, por meio da graça, vai tornando você em uma pessoa melhor. Nesse sentido, errar nos incomoda. Errar nos incomoda porque foge do caráter que está sendo gerado em nós, que é o caráter de Cristo. E nós amamos um Deus de justiça. E Deus ama a justiça. O Senhor Jesus se alegra em fazer a vontade do Pai e nós nos alegramos também em fazer a vontade do nosso Pai. Nós não nos alegramos quando pecamos. Nós nos alegramos quando fazemos a vontade de Deus. Nisso está a manifestação da graça. Quanto mais a graça de Deus se manifesta na sua vida, mais você aprende a renunciar às paixões desse mundo, como diz o texto. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. A graça de Deus nos aperfeiçoa e nos torna mais parecidos com Jesus. Mas ainda assim, essas novas obras, essas obras que glorificam a Deus, não nos tornam merecedores do relacionamento com Ele. Entende? A graça nos ensina e nos torna mais parecidos com Jesus. Mas se nós tirarmos a graça e deixarmos as obras, então nós não seremos aceitos na presença de Deus. Porque as nossas obras são como trapos de imundícia. Nós nunca agradaremos a Deus por meio das nossas obras. É tudo por meio da graça do favor e merecido. Por fim, a graça de Deus é parte do que Deus é. Veja o que diz o final do versículo. A gloriosa manifestação de nosso Deus, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e salvador, Jesus Cristo. Manifestação de nosso grande Deus e salvador. A graça é parte de quem Deus é. Fazer bem aos inimigos é parte do que Deus é. Ser generoso, ser misericordioso com seus inimigos é parte daquilo que o Senhor Deus é. A graça é única em Deus, nesse sentido. No sentido amplo, no sentido absoluto. Há muitos atributos de Deus que são comunicáveis. Por exemplo, o amor. Nós não amamos na magnitude com que Deus ama, mas uma porção desse amor é derramada em nós. Nós não somos justos como o Senhor Deus é, mas uma porção dessa justiça se revela nos seus filhos. Esses são atributos comunicáveis. E a graça, como ela é em sua forma absoluta, ela só pode ser vista em Deus. Ela é parte de quem Ele é. Quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais graciosos nós nos tornamos. Vamos deixando de ser pessoas rancorosas, vamos deixando de ser pessoas que alimentam ódio, vamos deixando de ser pessoas que levantam contendas uns com os outros, vamos deixando de ser pessoas que promovem a guerra e passamos a promover a paz. A graça, meus irmãos, ela nos ensina a renunciar ao estilo de vida que desagrada a Deus e nos habilita, nos capacita, gera em nós o desejo e a habilidade, a força necessária para viver um estilo de vida que é agradável ao Senhor Deus. Então, derrame-se na graça. Ao invés de querer fazer da sua justiça ou do seu estilo de vida a sua própria justificação, derrame-se na graça. Entenda a graça, assista esse vídeo mais de uma vez, reflita sobre isso, ore sobre isso e mergulhe-se e derrame na graça do Senhor Deus. Porque quanto mais você entende essa graça, mais você se derrama nele pela fé. Eu entendo que alguém que compreendeu muito bem o que era a graça de Deus foi Abraão, porque ele foi justificado pela fé em seus dias. Nós só somos justificados pela fé quando nós entendemos que não é nosso mérito, não é nossa participação, mas o favor gracioso de um Deus bondoso para com seus inimigos, que somos nós. Quando nós entendemos isso, então nós temos paz com Deus de forma plena, porque percebemos, chegamos à conclusão, que nada que façamos nos tornará merecedores disso. Mas nós nos deleitamos, nos derramamos, nos aprofundamos na sua graça. Amém? Se gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista os nossos outros vídeos e, permitindo Deus, até a próxima. E aí E aí